Salve rapaziada, chegou gente, o grande dia, tá aqui eu e meu irmão Marcelo Pra gente, Marcelo, vir abrir a carteira, ver porque que o palhaço pegou Vamos ver gente, se tem alguma coisa de diferente, ó Meus documentos, tá aqui tudo normal Os seus documentos, hein, vamos ver Quebrou meu cartão de crédito, Marcelo Nossa, eu tô te falando já, que cada vez tá ficando pior E por que gente, que ele quebrou meu cartão de crédito? Pra você não usar, não poder fazer nada, Angélica Marcelo, e agora? O que que eu vou fazer? Que que é isso? Marcelo Vê o que que é A cobrar? Quem que é? Você vai atender? Alô? Que que foi? Meu Deus O que que foi, Angélica? O palhaço, Marcelo Que que é isso, bateu no portão? Cadê? Aonde, Angélica? Meu Deus Nossa, Angélica, ele entrou aqui dentro Somos daqui, seu palhaço Ô, Angélica, deixa ele, não mexe com ele, não Não tem como ele entrar, ele vai entrar, não, Marcelo, ele é doida lá Meu Deus, Angélica, o que que tá acontecendo? Marcelo, eu não consigo entrar aqui? Não sei, Angélica, ele pulou o muro, só pode Não vai lá, eu soube daqui Meu Deus, Angélica Marcelo, ele vai entrar, o padiado tá aberto Mas, Angélica, tá aberto, Angélica, vem pra cá, que ele vai entrar Vai, Marcelo, eu soube daqui Vem, entra no quarto Corre Meu Deus, Angélica, eu tô te falando que tá Cada vez tá esquisito isso aí, Angélica Como que, gente? Cadê o seu celular? Não sei, meu celular tá pra lá, mas tá na casa da minha avó Como que ele não sabe pra ele? Ô, Jeca, ele sabe de tudo da gente, Jeca, ele tá seguindo a gente Marcelo, ele tá aí? Jeca, toma cuidado que ele pode ter escondido Ele tá aí? Palhaço, não é só quer conversar O Jeca, toma cuidado Nossa, aí, Angélica Angélica, o que que tá acontecendo, Angélica? Ô, palhaço, traga ela Eu que eu vou chamar a polícia, seu folgado Ô, palhaço, o que que eu tenho problema comigo? Angélica Ô, palhaço, traga ela, mano Meu Deus, galera, o palhaço vai levar ela, velho Meu Deus, mano, a gente tá abrindo o portão Angélica Meu Deus, galera Rapaziada do céu, o que que eu vou fazer, mano? Galera, o que que eu vou fazer? O palhaço vai levar a Angélica, mano Galera, eu vou ter que chamar a polícia, mano Eu tô apavorado, galera Eu vou parar de filmar isso aqui, mano Meu Deus, mano Música 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 A CIDADE NO BRASIL